Oi minha vida, tudo bem? Ó, vou fazer uma pele com vocês aqui bem rapidinho, tá? O foco hoje é o título, que é o quê? Um delineado duplo, certo? Certo! Então vou fazer uma pele aqui bem rápido com vocês, inclusive eu vou até usar essa base compacta aqui, ó que a Cintia me enviou Beijo Cintia linda! Vamos rapidinho com essa make Se você gosta da vó, se você gosta de vídeos de maquiagem já começa então deixando o meu like ali, amiga deixa o meu like, se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro do KSV tem muitos lançamentos, vídeos de lançamentos nessa semana, então se inscreve, fica por aqui deixa um like pra eu saber que você gosta, que você quer Bom, vamos lá, vou começar passando essa base compacta 3 em 1 ó, tem um fator aí, 15 o que eu não gosto dessa base, sinceramente é o cheiro, eu não gosto do cheiro dela, gente por isso que eu não compro eu comprei uma vez e depois eu comprei nunca mais mas pelo que eu tô vendo aqui, o cheiro continua o mesmo, né? Peguei um pincel, cabuque e vou tá passando essa base não sei se ela é o tom certo da minha pele o tom que a Cintia me mandou foi o mel escuro, tá? geralmente as bases da Avon são nesse tom mesmo de mel escuro vou espalhar aqui eu acho que é esse mesmo, ó vou espalhar pelo todo o rosto é com uma cobertura boa, né? olha ai, esse cheiro que me incomoda se eu espalhar, já volto eu achei que ele ficou um pouquinho escuro na minha pele vocês não acharam? não adianta, né? vai de base pra base mesmo esse negócio de tom mas não tem problema que a gente vai fazer iluminação aí vai dar certo a Avon podia mudar esse cheiro, né, gente? tanta coisa cheirosa na Avon poxa vida pronto vou fazer aqui uma iluminação eu gostei dela, tem uma cobertura boa só achei que o tom não ficou tão, né? ficou escuro, meio esquisito, ficou mas a iluminação vai dar uma ajudada mas eu gostei, óbvio que eu vou continuar usando, né? mesmo com esse cheiro que não me agrada muito agora eu vou colocar o corretivo um pouquinho mais claro esse da color trend que vocês sabem que eu gosto esse é o beige escuro ainda tá quebrando tá quase na metade já, gente tanto que eu uso ele, eu gosto dele ó esfumando também vou colocar um pozinho mais claro aqui embaixo pra dar a iluminada, né? o pó que eu vou usar vai ser o da color trend também o beige médio, tá? também aqui da color trend, mas de real também da Avon, né? porque aqui não é só color trend, tem coisinhas da Avon geral vou colocar aqui isso aí é chato na hora de tirar isso daqui, gente sério porque não é pó solto, né? é pó compacto só fica mais difícil na hora de tirar, mas sai vou passar o pó normal meu pó marrom claro no rosto todo onde não está o iluminado, ó também da color trend aí meu pincel lindo da Avon, de unicórnio vou passar aqui o pó onde não está iluminado vou tirar esse pó aqui com muito, muita paciência vou dar uma pausa, já volto já voltei aqui com a sobrancelha meia pronta ó, uma arrumadinha aqui vou fazer na outra tudo espagilizado, tá gente? acho que o nosso foco aqui é o delineado um pouco marcadinha um pouco marcadinha mas eu gosto dela assim mais marcada vou passar aqui um rímel esse daqui da color trend também aquele transparente em color só pra dar uma penteada aqui organizada aqui no espeluzinho vou fazer um esfumadão geral no meu olho com aquela paletinha look chic aquela corzinha de sempre que vocês sabem que eu gosto, ó que é essa daqui de baixo sem segredo assim, ó ela só é ruim na hora de pegar pro pincel é gordo aí não cabe na sombra toda vou fazer no outro pronto, agora aproveitei eu passei um lápis bege aqui na linha d'água, ó também com o lápis da Avon lápis da Avon True nude iluminado chama ele vou pegar aqui uma paletinha lápis poderosos, ó da Avon e vou pegar uma cor que combine com o delineado então vou pegar esse daqui, ó tá vendo? e vou colocar rente aqui os meus cílios inferiores só pra combinar mesmo com o delineado, entendeu? ui, desculpa assim, ó na hora que eu fizer o delineado combinar mais, né amiga? ó eu tô pensando aqui como que eu vou fazer esse delineado com vocês? porque é muito difícil fazer o delineado meu espelho tá longe eu vou tentar burro aqui um pouco vou passar um blush vou pegar daqui dentro dessa paleta as cores daqui mesmo pra fazer de blush umas pigmentadas aqui, a outra que eu tenho aqui e vamos para o delineado antes do batom tá? vamos passar um gloss hoje de batom acho que vou passar esse daqui cadê? o pêssego em calda a gente vai passar esse mas depois tá? vou fazer um delineado preto primeiro o delineador que eu tenho aqui não é da Avon então eu vou fazer o delineado preto e já volto tá? pra gente fazer o delineado com esse neon aqui, ó com esse neon aqui da Colortrend Avon e aí eu vou colocar por cima do delineado preto nesse olho eu queria muito conseguir fazer um delineado gatinho aqui com vocês mas o espelho tá tão longe, gente não sei se eu vou conseguir acho que eu vou tentar pera tá? 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 Eu acho que eu consegui, gente Ai meu Deus Nossa, meu olho tá até ardendo De tanto que eu forcei a vista Eu vou esperar secar bem Pra ele secar bem Pra poder passar por cima Esse delineador da Colortrend Já perdi Vou abrir ele, ó Enquanto vai secando aqui Vou abrir, esse aqui é o neon, é o laranja Eu tenho o azul também, né? Como já mostrei pra vocês, ó Tem o azul e o laranja Mas o azul, eu já vim aqui com maquiagem azul, né? Então eu vou usar o laranja Deixa eu abrir isso aqui Ó, abri bem devagar no braço Que eu não tô com medo de quebrar essa pontinha Que é essa pontinha que vai me ajudar Na hora de fazer o delineado Mas olha, é pigmentado sim a perna Eu não posso forçar muito com essa pontinha Que vai ter que me ajudar Na hora de ter o delineado, amiga Bom, vou tentar fazer esse daqui já Ó, vou puxar assim Tô com medo Vou fazer aqui por cima Ai, eu tô tirando de baixo, eu acho Ai, que difícil Ó, também que eu tive aqui embaixo Não tava conseguindo ver Eu tô tirando o delineado de baixo, gente Nem tá aparecendo aí, né? Ai, olha Eu abaixei um pouco a luz Pra ver se Se melhora Mas ó, não tá aparecendo muito Já terminei Ai, gente Não gostei não Ó Não ficou como eu queria Deixa eu arrumar aqui embaixo O preto Não gostei tanto, não Não ficou como eu queria Até porque essa ponta Ó, a ponta do lápis Ó Ela vai engrossando Vendo que ela vai engrossando Aí fica muito difícil de fazer Tá? Vou fazer uma puxadinha assim Bom, vou fazer o outro, tá? Já volto Cara, vocês nem sabem o que aconteceu Quebrou Quebrou a ponta Ó Quebrou a ponta É, agora a ponta tá assim Quadrada, ó Eu nem sei se eu vou conseguir Terminar de preencher isso daqui Ai, que luta A pontinha já tava ruim, né? Já tava grossa Mas eu vou tentar Isso daqui não tá exatamente Do jeito que eu queria Mas tá bom Vou tentar fazer, tá? O outro Pronto, mores Olha Ai, eu não sei se eu gostei A chave que ia ser mais fácil Eu não achava que ia ser fácil, não Mas eu não achava que ia ser tão difícil, gente Nossa Eu acho que se fosse delineador mesmo Delineador com a pontinha bem fininha Eu acho que ficaria melhor Mas como é lápis Quebrou a ponta Ia, aconteceu tudo de ruim Ai, tô com medo de arrumar isso aqui agora Vé Mas vocês acham que ficou muito ruim? Comenta aí o que vocês acham O que vocês acharam Não é tão fácil, gente Eu acho que não é nada fácil Bom, ficou assim, tá, amiga? Vou passar um gloss agora Esse pêssego em caldo Vou passar rímel Ó Pronto, ó Passei o gloss Muito lindo esse gloss E vou passar um rímel Vou passar esse da marca aqui Extreme Que eu gosto também E também já volto, tá? Que demora Olha, amores O olho ficou assim Deu uma cagada ali de rímel Aqui embaixo, ó Mas tô esperando ele secar um pouquinho Pra poder passar o cotonete, né? Esperando já passando, né? Que daí ele sai inteiro Acho que já secou Ó Vou mostrar pra vocês Mais de pertinho Como é que ficou O que vocês acharam, gente? Ficou tão ruim assim? Você acha que Se eu tô treinando A gente consegue fazer melhor? Ó Me falem aí O que vocês acharam, amiga? Ah, mas é isso, vida Pelo menos a gente tentou, né? Pelo menos tentamos Fazer esse delinhado duplo Deixa um like pra mim Se vocês gostaram do vídeo Me fala lá no Instagram Lá no direct Se vocês conseguiram fazer Se vocês também tentaram Se vocês conseguiram Esse desafio terrível Lembrando que ele me mandou Essas coisas maravilhosas, tá? Tanto lápis Quanto esse Essa base compacta Foi a Cintia Multimarcas Linda, maravilhosa Os links da Cintia Estão todos aqui embaixo, tá? Ela também revende a bom Várias outras marcas E sempre tem promoção boa Na loja dela Então clica aqui embaixo No Instagram dela Pra vocês ficarem por dentro Do que é de vir lá De promoção De lançamentos Tá? Um beijo, meu amor No coração lindo E a gente se vê No próximo vídeo Bota aqui embaixo As sugestões de vídeo também Que vocês me ajudam muito Quando fazem isso, tá bom? Um beijo Até amanhã